Eu diria que desde a redemocratização, a Amazônia não recebeu qualquer investimento em infraestrutura adequado, exceto as usinas do Rio Madeira e outras usinas, mas sempre no campo privado. Agora, de maneira estruturada, que entenda a complexidade da região, e aí a gente pode expandir essa visão para todas as demais regiões, quais são os projetos de desenvolvimento para o Nordeste, quais são as políticas adequadas para reforçar a competência dos Estados do Sul, a gente não tem isso. E foi o que decidimos fazer pela sensibilidade de olhar para o atraso dessa região, que é secular, os prefeitos das cidades do interior do Norte do Brasil estão discutindo asfalto, calçada e iluminação pública. Isso é uma agenda do século XIX. É um atraso de 200 anos que impõe aquela população, 24 milhões de brasileiros, conviver com a ausência de tudo o que é básico e que são preceitos constitucionais. Resgatar esse compromisso com as pessoas talvez seja um dos principais movimentos que devemos deflagrar a partir de agora para os próximos anos, as pessoas em primeiro lugar, porque visões radicais, tanto para quem defende o progresso a qualquer custo, como a sustentabilidade ou a preservação, não reconhecendo a importância dos brasileiros que compõem as regiões brasileiras, tem gerado desigualdade, tem gerado miséria e tem gerado o ilícito, porque parte dos ilícitos que ocorrem nas diversas regiões, e aí eu volto para o recorte amazônico, surge da necessidade de subsistência do indivíduo. Aqui é importante a gente dividir duas escalas de ilícito que acontecem na Amazônia. A gente vê, largamente noticiado pela imprensa, operações de combate das forças de Estado à mineração ilegal, desmatamento ilegal, e muitas vezes se deparam ali com operações em que tem 10, 15, 20 equipamentos que somados dão 15 milhões de reais. Não é o camarada que está operando aquela máquina de camiseta, bermuda e chinelo de borracha que tem capacidade financeira de fazer esse investimento. Então, eu penso que a gente precisa fazer escolhas, o Brasil precisa fazer escolhas com relação a temas que hoje são tratados com visões antagônicas e radicais, em especial no recorte amazônico. Mineração, de que maneira que a gente vai endereçar isso na região, para que seja sustentável, para que seja equilibrado, qual é o percentual de conservação que as operações de mineração da Vale promovem no Estado do Pará, vis-à-vis a área impactada na extração mineral. É uma fração muito pequena, muitas vezes 2% do território, e ela preserva 98%. São muitos hectares preservados, conservados, onde pesquisas são desenvolvidas. A destinação econômica aos territórios é, sem dúvida nenhuma, a principal ação para promover conservação e preservação da floresta amazônica. Sem destinação econômica, sem regularização fundiária, sem inovação, para que entendamos de que maneira que a floresta, efetivamente, pode gerar riqueza, em quais produtos, quais processos produtivos, qual é essa indústria que tem a cara da Amazônia e que deve ser promovida ao longo dos próximos anos. E por isso que, juntos, o presidente Robson, os companheiros que compõem a Amazônia Legal, decidimos avançar com essa agenda e leva o nome do Instituto Amazônia Mais 21. Se é um caminho que a gente pode identificar, pelo menos no recorte amazônico, a gente oferece, para além da agenda da própria Confederação Nacional da Indústria, de economia de baixo carbono, define quatro pilares. O carbono em si, o Brasil tem absoluta oportunidade de liderar o mercado global de carbono. Só o bioma amazônico representa 17% do estoque de carbono do planeta. Nas questões de bioeconomia, o Brasil, a estimativa é que o Brasil represente ou tenha 20% do patrimônio genético de todo o planeta e o bioma amazônico, 15%. A gente tem que fazer uma escolha, que é endereçar soluções inovadoras para pensar uma nova indústria que tenha ambientes de negócios favoráveis, financiamento, para que sejamos líderes nessas áreas que estão postas e que o Brasil reúne as melhores condições globais de liderar esse processo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti